Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Luz! Longe no vento está a resposta do amor. Buscar, para encontrar, é preciso doar e viver o amor. Amor, irmão, irmão. E então transformar o céu e prosseguir na viagem ao Pai e brilhar em luz. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do encontro e do estudo. Que possamos iluminar as nossas mentes e os nossos corações com o Teu Evangelho. A fim de que possamos nos harmonizar, nos equilibrar. E possamos ter a consciência de sermos filhos do Pai Altíssimo. De que estamos numa jornada evolutiva que faz aquilo que é o melhor para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Caros irmãos e irmãs, estamos juntos mais uma vez para um estudo sobre uma passagem do Evangelho em que o conteúdo trazido por Jesus, como todo o seu ensinamento, vem nos atender nas nossas necessidades a qualquer momento, a qualquer tempo. O seu ensinamento atemporal. E a passagem se encontra em João, no capítulo 12, é o versículo 35. Andai enquanto tendes luz. Então, o versículo 35 do capítulo 12 de João diz o seguinte. É bastante claro o significado dessas palavras. Mas hoje nós vamos procurar aprofundar, entender um pouco mais o que Jesus quis dizer para nós. Diz-se-lhes, está no plural, quer dizer que Jesus se referia a um grupo. Jesus se dirigia à multidão. E essa multidão, quando aparece no Evangelho, somos todos nós. É a multidão indagadora, a multidão que duvida. São aqueles que colocam obstáculos à luz. A multidão com suas dificuldades. Nesse contexto, dessa fala, dessa passagem, a multidão seguia Jesus, impressionada com os seus feitos. Sobretudo, aquele que trouxe Lázaro de volta à vida. Em João, no versículo 17 desse capítulo 12, ele afirma que a multidão estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura. Então, aquele efeito, ou aquele feito, trouxe um grande impacto naquela multidão que assistia Jesus. E muitos judeus iam e criam nele. Também registrado no mesmo capítulo, no versículo 11. E os principais dos fariseus queriam também matar a Lázaro. Então, a gente vê aqui como que esses principais dos judeus se incomodavam ao ver a multidão, os judeus, que criam e seguiam Jesus. Então, o fato de Lázaro ter sido o centro desse evento, chamado, portanto, de milagre, de voltar à vida, impressionou de tal forma a multidão que muitos creram nele por causa disso. Então, aqueles fariseus queriam, além de matar Jesus, queriam também matar a Lázaro. Jesus entra em Jerusalém, aclamado como rei, no conhecido domingo de Páscoa, aquele domingo de ramos. Então, a multidão colocava tapetes, panos, para que Jesus passasse, e alguns tiravam ramos das árvores e forravam o chão. E ele entrava aclamado como rei pela multidão. E aquilo incomodava muito aqueles sacerdotes principais dos fariseus. E é quando Jesus monta no jumentinho, passagem maravilhosa também, que daria um outro estudo, para a gente ver esse aspecto de Jesus entrar aclamado como rei e escolher retirar os seus pés do chão e vir montado num simples jumentinho, filho de uma jumenta. E nesse contexto, João vai citar os dois gregos que subiram para orar e queriam ver Jesus. Então, esses gregos, que eram os considerados gentios, vêm também atraídos pela força magnética de Jesus, pelos seus feitos extraordinários e vêm adorá-lo. Vêm até Jerusalém também encontrar Jesus. E a multidão indagava, pois, tendo ouvido falar da lei, que o Cristo permanece para sempre. Então, isso está registrado. No versículo 31, Jesus diz o seguinte, que será expulso o príncipe deste mundo. Então, Jesus já está comunicando ali a sua retirada aqui do mundo, do planeta Terra. Mas a multidão indagava, porque como ele iria embora, se na lei está escrito que o Cristo permanece para sempre. Mas Jesus já estava começando, se aproximando daqueles momentos em que ele iria nos deixar, deixar fisicamente. Então, não quer dizer que Jesus deixaria de ser a luz. Então, ele está ali respondendo para a multidão. É aí que ele vai dizer, quando a multidão indaga, aí que ele vai dizer, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. quer dizer, a luz é ele próprio. Nesse momento, da comunicação dele, da fala de Jesus, ele está se referindo a ele mesmo. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. É a presença dele encarnado entre os homens. É o filho do homem. Então, nesse momento, a luz é ele próprio. E ele diz que está convosco por um pouco de tempo. Então, as palavras, a palavra tempo, ele está indicando aquele momento presente, em que ele estaria ainda por um pouco de tempo. Ele estava anunciando a sua partida, inclusive se referindo ao tipo de morte que ele teria. Porque ele diz, no versículo 32, deste capítulo 12, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vejamos que interessante, Jesus falava, fazia uma referência clara à crucificação. Ele seria levantado da terra, na cruz. Então, andai enquanto tendes à luz, porque ele já não estaria entre os homens a partir dali. Nós podemos, então, afirmar que até esse momento, luz quer dizer o próprio Cristo. E nós confirmamos isto em outras passagens do próprio João. No capítulo 8, eu sou a luz do mundo. É um dos eu sou que Jesus pronuncia. No capítulo 9, versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui, mais uma vez, o enquanto faz referência ao momento presente. em João, capítulo 1, dos versículos 4 a 9, nós encontramos uma passagem maravilhosa que diz o seguinte, João registrou, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João aqui registrando, não a compreenderam, não compreenderam a luz, naquele momento não compreenderam a grandiosidade de Jesus e a sua mensagem. Portanto, o eu sou a luz e ainda estou por pouco tempo, indica o próprio Jesus, e indica o momento presente, aquele momento em que ele estava encarnado. E na frase, andai enquanto tendes luz, o sentido de luz aí se amplia, enquanto ele diz que a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, é ele próprio. E quando ele prossegue na colocação, andai enquanto tendes luz, o sentido aí se amplia. Por quê? Luz é sempre luz, mas as circunstâncias se modificam, nem sempre nós temos a luz conosco. Vamos entender. Jesus continua sendo a luz do mundo, não é porque ele após a crucificação voltou ao pai ou nos deixou aqui, o seu corpo não estava mais entre nós, é que ele deixou de ser a luz. Pelo contrário, o evento da cruz fez com que ficasse gravado nas nossas almas a sua lição, o seu exemplo, a boa nova de Jesus. A cruz representa o cristianismo, por esse fato da crucificação. Então, ele estava com a crucificação cumprindo o que estava previsto na lei. Então, ele não deixou de ser luz, ele continuou a ser luz. O seu evangelho é o facho luminoso que nos guia e continua conosco. O evento da cruz só fez crescer essa luz. Então, a sua saída do mundo não apagaria essa luz, pelo contrário. E a lei já dizia, o Cristo permanece para sempre. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 34, nós encontramos, e o seu reino nunca terá fim. Então, fica claro aqui, que Jesus está dizendo, andai com a luz. Ele diz, andai comigo, e aquele que anda com Jesus na mente e no coração não está em trevas. Ele diz, ele está querendo dizer para nós, segue meu evangelho, guarda minhas palavras, dá testemunho de mim. Andar com Jesus é andar na luz. Andai enquanto tendes luz. O enquanto é o tempo presente, é o momento, é o aproveitamento das circunstâncias nas quais nós estamos inseridos nessa reencarnação. Se agora eu posso caminhar, eu devo me movimentar, eu devo andar. O andai é imperativo, como tantas outras palavras que Jesus deixou para nós. faça, vá, produza, ame, andai. É o imperativo. Então, cada um de nós deve fazer uma análise das circunstâncias da sua existência. Quais as luzes eu possuo no momento? E são muitas se pararmos para observar. nós caminhamos com as luzes do momento que são a própria vida, essa existência terrestre, essa nossa atual reencarnação, é uma grande oportunidade, é luz para nós caminharmos. O nosso corpo, a saúde, a inteligência, o trabalho, são luzes que nós possuímos. os amigos, os amores, a casa espírita a qual pertencemos, são luzes, são as oportunidades da nossa caminhada atual aqui na Terra. E a luz pode ser entendida também como saber, né? Dar a luz é revelar. E nós temos a terceira revelação que é a doutrina espírita. então luz também é ciência, é instrução, é conhecimento, são as luzes do saber. Esclarecer é dar luz. Então a maior luz do momento para nós espíritas é a própria doutrina espírita, é o nosso tesouro do presente, é a luz que vai nos permitir ampliarmos o nosso entendimento, o nosso esclarecimento sobre o próprio evangelho do Cristo. Por isso a doutrina espírita é conhecida como o evangelho redivivo, porque com essa luz nós podemos jogar o esclarecimento sobre aquelas passagens, sobre aquelas palavras que antes não se revelavam para nós, mas que essa luz permite que nós entendamos melhor. Como agora estamos fazendo esse exercício de interpretar sob as luzes da doutrina esse versículo 35, andai enquanto tem desluz, para que as trevas não vos apanhem, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, prosseguimos. Nós temos hoje a luz da vida, a luz do entendimento, a luz da doutrina espírita que dá suporte ao nosso entendimento, que nos liga novamente a mensagem crística, nos liga ao Criador de maneira clara, de maneira segura, com a fé que não vacila, porque é a fé que compreende, é a fé raciocinada. Então, nós temos essa luz no momento, esse tesouro da terceira revelação. Mas e amanhã? Nós sabemos se teremos uma próxima reencarnação? a oportunidade que o alto nos dá para a nossa autoiluminação. Nós estamos tendo essa oportunidade de andar na luz agora. Daí temos a luz num outro sentido. A luz do Evangelho, a luz do próprio Cristo, a luz da doutrina espírita que nos vem embasar o raciocínio, os passos para que possamos promover a nossa autoiluminação. Então, aqui a luz entra com um outro sentido. A luz como a emissão própria da criatura que passa a emitir de si a luz, a sua luz íntima. E essa luz, ela é fruto de um trabalho. ela é fruto da transformação do Espírito pela vivência do Evangelho de Jesus, a vivência do seu exemplo. É um fruto de trabalho árduo, porque nós trazemos ainda na nossa intimidade as trevas da ignorância, do nosso primitivismo, dos nossos apegos as sensações grosseiras, da nossa falta de maturidade espiritual. Essas podem ser consideradas as nossas trevas, nas quais nós nos movimentamos ainda, por opção, por ignorância, mas hoje nós estamos caminhando enquanto nós temos luz. o convite que Jesus fazia nesse momento era um convite, era o imperativo, andai, mas ele estava nos convidando a caminhar. Andai enquanto tem desluz. Quanto a essa luz interior, é interessante nós lembrarmos de André Luiz e os seus mentores ou seus instrutores nos diversos livros em que ele nos conta a sua vivência no plano maior, no plano espiritual. Toda vez que um daqueles espíritos superiores, os instrutores de André Luiz, se concentravam para fazer uma prece, eles se iluminavam. Então aquele momento de elevação íntima produzia luz literalmente. André Luiz descreve que via a luz no íntimo emanando do peito daquela criatura, daquele espírito e da mente dele. Então naquele momento de elevação íntima, que é uma conquista do espírito, a sua luz irradiava e fazia conexão direta com a luz vinda do mais alto. Então são cenas muito bonitas que André Luiz descreve nos trazendo esperança da nossa autoiluminação também. Então esse momento da oração é um momento em que a criatura se ilumina. Nós lembramos do espírito Jacó no livro Voltei, ele relata que quando ele chega no plano espiritual ele passa por diversas situações e encontra espíritos amigos já em situação mais estável mais equilibrada do que ele próprio que voltava do plano terreno para o plano espiritual a sua preocupação com a pouca luz que ele mesmo emitia ele via em outros espíritos ali uma luz e ele não conseguia emitir luz e ele se preocupava com isso então mesmo sendo espírita dirigente espírita trabalhador espírita quando ele chega lá no plano espiritual ele vê que a luz dele ainda não acende como de outros que já estavam lá então o irmão Jacó encontra uma senhora que tinha uma aparência que ele descreve como radiosa ela emitia a luz dela mesma ele diz o seguinte que ela era uma senhora radiosa que parecia ter uma estrela incrustrada no coração então vamos imaginar a cena né então enquanto essa senhora fazia uma oração ela emitia tanta luz parecia que tinha uma estrela no peito e quem era essa senhora uma sumidade de outras esferas não foi uma professora aqui na terra mas que muito amou deu o amor maternal a muitas crianças então ela tinha muitas conquistas e ao chegar ao plano espiritual era possível ver nela além da bela recepção que ela tem ao retornar para o plano espiritual a luz que ela irradiava então era uma conquista daquele espírito então aqui a luz tem o significado de evolução é a consequência e está intimamente ligado com aquela primeira concepção de luz ou conceito de luz que nós dizemos luz como o próprio Cristo luz como o seu evangelho a doutrina espírita a revelação que trouxe luz sobre o evangelho de Jesus sobre o evangelho então esses dois significados eles estão unidos porque aquele que conhece Jesus e o seu evangelho passa a trabalhar na sua auto iluminação então essa luz aqui é a evolução do espírito é o espírito que já se dispôs das inferioridades das suas trevas íntimas então a luz supera a inferioridade e passa a ser emitida pelo ser naturalmente é conquista então caminhai na luz andai enquanto tem desluz é a oportunidade de auto iluminação que o presente nos oferece e essa oportunidade deve ser bem aproveitada nós temos para isso o poder da vontade o querer por isso a gente pede nas nossas orações que Jesus nos dê bom ânimo que esse ânimo seja o nosso a nossa mola a nossa vontade de crescer de modificar de compreender Jesus e vivenciar as suas lições os seus ensinamentos bem com a luz de Jesus e a luz do espiritismo nós podemos promover a nossa autoiluminação para que possamos ser chamados filhos da luz porque Jesus continua na sua fala nessa ocasião caminhem com a luz para que sejam chamados filhos da luz e assim nós seremos um dia então no nosso versículo ele continua para que as trevas não vos apanhem imaginamos os dois gregos que foram ver Jesus tendo que voltar para a Grécia eles precisavam fazer a viagem durante o dia para que as trevas ou a noite não os apanhassem no caminho então Jesus ao colocar o seu ensinamento para nós para a multidão sempre fazia uma referência aos acontecimentos que eram comuns daquela época aquele povo então caminhar a noite viajar a noite era perigoso é preciso ter luz para saber aonde se está indo para não se tropeçar nos obstáculos para não correr o risco dos perigos da noite olha que interessante então para que as trevas não vos apanhem aí vamos ampliar aqui o entendimento e antes fazemos uma pergunta nós sabemos quando virão as trevas nem sempre e aqui trevas pode ser entendido de formas diferentes primeiro a nossa treva íntima como a gente já falou são as nossas inferioridades é o nosso grau evolutivo ainda muito mais perto do início ou do primitivo do primitivismo do que da luz né então a caminhada é essa o andar é esse caminhais saiam das trevas para a luz eu sou a luz Jesus então a treva que ele cita aqui são também essas nossas inferioridades a nossa maldade ainda né os nossos apegos o nosso egoísmo os nossos vícios de toda a ordem que estão arraigados em nós há tanto tempo esse é o trabalho árduo difícil mas que nos traz a verdadeira felicidade trabalharmos as nossas trevas para que elas se transformem em luz e as trevas também podem podemos entender como as trevas exteriores que são as circunstâncias é interessante observar que mesmo essas circunstâncias nas quais nós estamos inseridos nessa encarnação atual elas são consequência porque a luz é sempre a luz mas as circunstâncias elas são diferentes porque elas são consequência das nossas escolhas elas vão mudar então de acordo com as nossas escolhas por isso que a gente pode dizer nós sabemos quando as trevas virão quais serão as consequências nas nossas escolhas nessa vida se nós aproveitamos as oportunidades de auto iluminação a consequência serão circunstâncias favoráveis vão se manter favoráveis ainda para nós em próximas ocasiões porque aquele que muito dá muito lhe será acrescentado não é assim? aquele que muito recebeu receberá mais ainda aquele que aproveita as suas oportunidades de crescimento e trabalha no bem vai receber novas oportunidades favoráveis mas também podemos fazer utilizando o nosso livre arbítrio escolhas desfavoráveis a nossa evolução e atrasarmos a nossa caminhada e temos como consequência circunstâncias limitadoras circunstâncias difíceis que além de provas podem ser também expiações para nós que é a escassez a limitação e as trevas também podem estar fora mas sempre como consequência das nossas escolhas se aproveitamos ou não a luz está conosco sempre mas nós temos que observar e saber interpretar as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos e por fim o entendimento daquilo que são as trevas no contexto do mundo no contexto para a humanidade nós estamos passando em pleno século 21 o momento da transição planetária em que o nosso mundo na categoria de mundo de expiação e provas passa por transformações porque virá ser um mundo de regeneração um mundo melhor mas estamos em plena transição então esse ano de 2020 do século 21 nós vivenciamos uma pandemia em que diversas são as circunstâncias desfavoráveis nós podemos chamar de trevas e quem comemorando a passagem do ano de 2019 para 2020 poderia imaginar o que viria ninguém previa ninguém sabia que se fariam trevas porque nós temos sofrimento dor limitação fechamento de fronteiras o chamado lockdown as pessoas não podem nem se visitar os parentes não podem fruir da presença um do outro são limitações que trazem dores e sofrimentos além da própria doença em si que traz a dor a morte muitas famílias ilutadas então nós vivemos hoje que estamos em plena pandemia um momento de trevas é uma circunstância global não é porque no Brasil nós somos ainda um país em desenvolvimento ainda com muitas dificuldades porque o mundo inteiro está sofrendo mesmo os países mais ricos então as trevas aí também são essa circunstância fora de nós né e aquele que é pego de surpresa com as trevas do caminho como diz Jesus caminhai enquanto tem desluz para que as trevas não vos apanhem porque aquele que está na treva não sabe para onde ir então aquele que é pego de surpresa numa circunstância de treva está na situação das virgens estouvadas ou virgens loucas né então aqui a gente lembra a parábola das virgens estouvadas né que está relatada por Mateus no capítulo 25 versículo de 1 a 13 o que acontece as 10 virgens as 10 virgens 5 eram prudentes iam com as suas lâmpadas abastecidas também com o azeite que manteria a lâmpada acesa mas as outras 5 foram imprudentes elas levaram lâmpadas porque queriam estar na luz mas não levaram o azeite não levaram o óleo que permitiria que aquela chama ficasse acesa então no evangelho nós encontramos também essa parábola que nos esclarece sobre a necessidade de termos na nossa intimidade o combustível a nossa luz íntima para que não sejamos pegos de surpresa pelas trevas e fiquemos sem saber para onde ir então a parábola das virgens nos traz essa mesma lição que elas não tinham azeite e o noivo chega no meio da noite e elas não tinham luz apenas aquelas que tinham luz puderam participar das bodas porque elas foram prudentes elas se preveniram e aquelas que não tinham o azeite pedem a ela nos deem o seu azeite e elas dizem não se nós dividirmos não dará nem para nós nem para vocês vocês devem ir a procura a busca de comprar o seu próprio azeite está aí a figura clara daquele que precisa trabalhar pela sua própria iluminação porque o noivo pode chegar no meio da noite e só aqueles que tiverem a sua luz forem prudentes nessa busca da autoiluminação poderão participar das bodas no sentido de saberem para onde ir elas foram comprar o azeite mas quando chegaram já era tarde já tinham perdido oportunidade as bodas já tinham acontecido e elas não poderam entrar e foram-se que tiveram que esperar uma nova oportunidade assim também não é na nossa encarnação se perdemos oportunidade teremos que esperar uma próxima vez e como serão as circunstâncias da próxima encarnação vai depender das nossas escolhas se andamos enquanto tivemos a luz conosco então aqui estamos mais uma vez lembrando a passagem que se encontra em João no capítulo 12 versículo 35 disse-lhes pois Jesus a luz ainda está convosco por um pouco de tempo andai enquanto tem desluz para que as trevas não vos apanhem pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai sejamos prudentes para que quando as trevas vierem as circunstâncias desfavoráveis nós saibamos compreender aquilo que estamos passando a situação pela qual o mundo está passando e nós saibamos para onde ir portanto andai enquanto tendes luz aproveitemos as oportunidades caminhando estudando trabalhando e fazendo bem promovendo a nossa autoiluminação junto a Jesus com ele na mente no coração para que as trevas da nossa inferioridade não nos apanhem mais para que quando as circunstâncias da nossa existência forem trevas cada um de nós saiba compreender e fazer valer a luz e ser luz para si mesmo e para o próximo pois quem anda na luz e com a luz sabe para onde vai é esse a nossa reflexão de hoje agradecemos aos irmãos e pedimos ao mestre ao nosso irmão maior ao amado Jesus que nos dê bom ânimo para que sigamos andando caminhando na luz obrigada a amado Legenda Adriana Zanotto